E a mãe é quem vem pra cá, amor? O adestrador de animais Tá com um pouco de medo dele adestrar a pessoa errada Dele me adestrar, no lugar de adestrar o cachorro Tá bonita pra caralho Dá um beijinho na cara Vou gravar, vou trabalhar Bang! E aí, mano? Vlogzito para falar algumas coisinhas Com você, pessoa bonita Pessoa adorada, pessoa amorosa Que está aí atrás desta tela maravilhosa Que é o YouTube Antes de mais nada, eu queria falar que eu participei de uma competição Lá no canal do Ubisoft Brasil E que se eu ganhar essa competição Eu vou para Montreal, tá? Pô, um de vocês, é sério Eu posso levar um inscrito comigo Só que pra você ir comigo, você tem que assistir o vídeo O link tá aí no topo da descrição Foi muito divertida a gravação Então eu faço muita questão que vocês vão assistir Aliás, assistam todos os scores do Ubisoft Porque estão muito legais É um quadro realmente muito diferente, muito bacana E o melhor é que, além de eu ganhar o prêmio Ou qualquer outro outro para ganhar o prêmio Pode levar um inscrito Então você que está aí, seja inteligente Finge que você é o melhor inscrito de todos Que participarem daquele programa Porque quem ganhar, você pode ir para Montreal Presta atenção, filho Tô dando a dica aqui Bom, a viagem é tudo pago É irado Segundamente, mas não menos importante Eu estou aqui para falar de alguns projetos Que teremos aqui no canal Para 2017 Este ano que Com certeza vai ser maior do que 2016 Porque se ele não for melhor do que 2016, meu filho Vai ser foda Vai ser realmente muito ruim Então alguns planejamentos aqui para o canal Algumas ideias bem criativas Ao mesmo tempo que eu estou querendo manter As coisas que eu sei que funcionam Que eu sei que vocês gostam Quem assistiu o canal ontem Viu que, por exemplo, voltou o Clash Royale Que eu estou jogando bastante Estou me divertindo bastante Com esse joguinho maravilhoso Então vai ter muito mais Clash Royale aqui E vai ter também outros jogos mobile Mas tudo isso vai depender da sugestão de vocês Então Tudo que eu vou falar aqui agora São planejamentos que eu fiz Mas a sugestão de vocês ainda é muito importante Porque muitos dias do meu planejamento São baseados em testar jogos novos Em experimentar jogos de graça Em experimentar jogos online Em experimentar jogos de mobile Para que a gente conheça mais jogos Para que você tenha a possibilidade de jogar Muito mais Clash Royale Outro plano que eu estou tendo É o de voltar com o Pokémon Pelo menos uma vez por semana Ter um videozinho de Pokémon GO Porque eu gosto muito, tá? E por que o foco hoje Ele não está colaborando? Então o plano muito sério que eu tenho É o de voltar a jogar Pokémon GO Bem frequentemente Pelo menos uma vez por semana Ter um video aqui A minha pergunta é Vocês ainda jogam Pokémon GO? Porque ainda tem muito evento Tem amigos meus que ainda jogam Eu tenho que completar a Pokédex Daqui a pouco vai vir a primeira DLC Digamos assim, né? Que são os monstros da versão Pokémon Gold, né? O Silver Silver e Gold, né? Essa é a segunda geração Então eu acho que tem muita coisa legal Para a gente voltar E eu estou muito afim de voltar Eu já voltei a jogar Eu não estou gravando, tá? Então eu só queria saber o feedback de vocês Se vocês ainda estão Uma coisa muito importante para falar É que teremos aí alguns conteúdos mais variados Então a gente vai ter futebol aqui no canal A gente vai ter... Pera aí que eu fiz um planejamento aqui A gente vai ter dias para jogar jogos de terror Se eu fiz um planejamento de papel Se eu escrevo as coisas Eu sou desse tipo de pessoa Então vai ter jogo de terror Vai ter vídeo de notícia Com data fixa Vai ter tudo data fixa Eu não vou falar tudo aqui Para vocês não precisarem ficar se preocupando E também para eu poder mudar Mas a partir de... Amanhã? A partir de amanhã Já começa a ter programação nova Aqui no canal Além da finalização do The Forest E enfim, gameplay vai continuar E Rainbow Six eu acho que é uma das paradas Que vai continuar todos os dias aqui no canal Isso não muda Todo dia tem Rainbow Six É o meu jogo favorito atualmente Então eu acho que isso não deve mudar Enfim, era esse recadinho que eu precisava dar Inclusive porque toda quarta-feira Agora teremos um vlog aqui no canal Sim, esse vlog hoje foi realmente Para conversar sobre coisas do canal Mas no vlog da semana que vem Eu já estou pensando em outra coisa Por exemplo, chamar o convidado Mas enfim, vocês vão saber dessas coisas Mas a princípio toda quarta-feira À noite Que mais ou menos Não, não vai ser esse horário Vai ser mais tarde que esse horário Porque o plano inicial é de quarta-feira às 19 Se algo a ver com o futebol Pode ser FIFA Pode ser desafio do travessão Pode ser eu enfiando uma bola de futebol no rato No dia noitão vai ter um vlog Para a gente trocar umas ideias E ter noções Se vocês tiverem sugestões de jogos De coisas que vocês gostariam de ver aqui Ou de desafios Ou de paradinhas assim Deixem aí nos comentários Até de convidados mesmo Até porque o Ratão está vindo para São Paulo O Ratão estará presente aqui Enfim, muita coisa Eu realmente estou focando muito Na minha produção de conteúdo Em elevar a qualidade do conteúdo trazido Enfim, eu espero que vocês gostem das novidades A gente vai ter um avisinho rápido Aliás, vai ter Bits Setup É que ele ainda não está 100% pronto Faltar um detalhinho Mas quando esse detalhinho estiver pronto O Bits Setup vem mostrando Teclado, mouse e tudo que eu uso aqui Além da iluminação, das esculturas e tudo mais Que está realmente muito legal Estou muito empolgado com esse ano Muito obrigado, meus amigos, pelo apoio Vamos que vamos Aliás, muito obrigado a todos vocês Que me mandaram parabéns no Twitter, Facebook E Instagram e tudo mais Foi um aniversário muito foda mesmo Eu nunca tinha recebido tanto carinho De tantas pessoas Foi uma coisa muito mágica Foi o melhor aniversário da minha vida Gente, muito obrigado Eu amo vocês muito Seus lindos Tamo junto Amanhã tem já conteúdo Hoje já teve conteúdo normal Mas amanhã tem conteúdo já aí Nessa nova programação Eu espero que vocês gostem É nóis Tamo junto Fui Tchau